O Fábio tem uma ligação muito difícil, porque eu posso dizer assim, ele falhou. Ele falhou. Se eu tiver que explicar, na verdade o que aconteceu é muito tempo de audiência aqui, mas vamos ficar muito tempo aqui, não tem como chamar os convidados. Mas ele falhou, falhou de uma forma que eu achei que não deveria estar a falar com ele. Nós não falamos hoje. E o Fábio não falou. Nós não falamos hoje, porque o Fábio, vou explicar mais ou menos um bocadinho. Houve uma viagem que eu fiz, depois de cada um da tarde, seguindo os seus filhos a solo. Eu fiz uma viagem para Portugal em março do ano passado. Postos lá, nós temos um amigo que portou de eventos, e também a gente, alguns artistas, que vão para lá, e ligou para perguntar, o amigo, faz aquele passeio, já estou de passeio, mas, olha, o primeiro passeio eu consigo arranjar uns quiques, né? Vaza ali, faz dois, três shows, tem um na Suíça, tem um na Suíça, não sei o que, não sei lá. Na boa, vamos lá, é sempre um leurozinho, a banda está alta. Eu sempre trabalho. Então, fechei a cena com ele, e depois de publicar o flyer, o Fábio veio o flyer. O Fábio estava cá em Angola, o Fábio veio o flyer, e liga para ele. Liga para o agente a dizer que ele não deveria negociar trabalhos para mim. Porque o Mitz não pôde cantar as músicas de groove. O agente disse, Fábio, eu trabalhei contigo, eu trabalhei com o Alipaiano, eu trabalhei com o Prédio Show, eu trabalhei com o Mitz, com os de groove. E eu sei até que, ponto, cada um dos de groove tem os seus direitos dentro do trabalho que eles tiraram ou deixaram, está a ver? Então, acho que é muito normal o Mitz pegar, fazer um show dele aqui, básico, com o Seguro Corpo, com o Sem Mais Demora, com a música nova que ele já tem, e etc. Para fazer aquele feedback para os tipos de vibrar. Porque até você, Fábio, esteve aqui, e fizeste a mesma coisa. Então, o Fábio disse que não, não podia. Ele disse assim, não, Fábio, vou fazer o seguinte, eu não vou poder fazer o que tu queres, eu vou organizar a cena para o Mitz. Se tivesse alguma coisa para falar, desfala com o Mitz. O Fábio não ligou para mim, mandou uma mensagem, quando eu fui lhe responder, bloqueou-me no WhatsApp, bloqueou-me no Instagram. E dali, para mim, quem me bloqueia nessas duas coisas, meio de comunicação, nós estando lá, então não queres falar comigo. Ficou assim. Mas essas coisas do... Então, vi, das pessoas transmitirem a mensagem, ou fulano disse, assistisse, disse, ou me disse, temos que ter muito cuidado. Não fui transmitir, porque eu estava com a gente. Tu ouviste a conversa? O Fábio mandou uma mensagem para mim. Porque às vezes você está a muitos lados. Não, 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 isso eu tenho muita certeza. O Fábio mandou uma mensagem para mim no WhatsApp para reclamar. Eu respondi a primeira mensagem, e ali dizer que eu sei muito bem quais são as delas de cada elemento do grupo. Se você pretende fazer de grupo de novo, daqui em diante com alguns outros elementos, vou respeitar, é normal. Mas isso não tem como mostrar primeiro todos. E dali em diante, todo o trabalho que tu vai fazer com as outras pessoas, aí sim, o Mitz vai me educar em nada. Tem quantos anos você já não fala? Deixa eu ver. Acho que vai aí uns seis vezes. Você acha que vocês deviam conversar, ou me disse? Eu que eu... Aqui teve um assunto que envolveu o Pronto Show e o Fábio. E que já conversaram, o Pronto Show teve aqui. E graças a Deus está tudo bem, esperamos que seja tudo bem. Não, graças a Deus está tudo bem. Mas assim... Nós gostávamos de nos ver juntos. Não, mano, eu não sou... Quem me conhece, quem conhece o Mitz aí em casa, sabe que o Mitz é boa, calma, mano. Boa na minha, boa na minha. Se eu estou sendo aquele tipo de pessoa que pensa assim, eu não posso estar a passar a mão na cabeça toda hora, pessoas, toda vez. Se eu tivesse errado, eu ia pegar e falar, não, Fábio, tem razão, eu fui para te cantar as músicas. Não, eu não estou errado. Mas é mesmo, só por causa das músicas, as músicas, não é? É por causa das músicas. Numa das plataformas digitais, notícias da internet, anunciaram a saída do Mitz. Porque ele viu que se ele me cobrar que não podia fazer isso, não valia nada. Ele tem que anunciar pelo mundo que eu já não faço parte. De que forma, para que êxito que ele queria isso? Bloquear, eu posso falar assim, bloquear, fazer com que a diáspora perceba que não, ele não pode mais cantar porque já não foi parte do grupo. O grupo existe sem ele. Só que, sabe como é que ali funciona? Tem YouTube, tem tudo, vocês viram, não, ele está aqui, ele está aqui, está ali. Não é ele, vamos fazer um show com ele. Fiz, não é bom? Graças a Deus, eu estou falando isso aqui pela primeira vez, nunca falei isso em nenhum sítio, nem nada. Mas falei por que aqui, porque eu sei que aqui cresceu. Aqui saiu muitos assuntos. E é bom que os assuntos também ficam, as pessoas ficam, sabe que existem outros assuntos. O Fábio fez uma declaração bonita aqui naquele dia, reclamou dos pontos dele, etc. Eu estou fazendo uma coisa para ele. Para não olhar para o preto show como ele olhou. Porque ele antes de olhar para o preto show como ele olhou, se olha ainda. Ele tem que se olhar para ver se o que ele fez comigo também é certo. Vocês se amam muito, é o que eu já percebi, vocês se amam. Não, 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 vou falar uma coisa benzeira, vou falar uma coisa benzeira. Nós fomos, nós fomos um grupo que nos demos todos muito bem. E até não teríamos motivo de termos atritos, etc, se não fosse um bocadinho de orgulho da parte de um dos outros, está a ver? Mas, bradas, nós fomos muito bradas. E acredito que podemos sair daqui amanhã ou outro dia. Mas essas coisas pequenas, é importante mesmo falar. E ficarem esclarecidas. Bem esclarecidas. Porque eu não gostei, não gostei. É triste mesmo você ver o teu brada fazer tudo para tragar o teu negócio, está a ver? É triste. Se você é brada e acha que eu estou fazendo uma coisa que é negativa, fala comigo, não liga com a gente.